Nem é preciso dizer a importância de treinamento da forma como foi feito pela Econoroeste. Mais uma vez, bom dia a todos. Falamos ao vivo da sede da Econoroeste aqui em Matão para falar sobre esse treinamento. A interação entre as pessoas que trabalham, que atendem esse tipo de acidente foi um dos fatores importantes da realização desse simulado, né, Rodrigo? Bom dia. Fala um pouquinho pra gente da realização desse simulado e da importância dele. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Bom, é muito importante, né, essa integração entre os órgãos, né, o Corpo de Bombeiro, a Concessionária, a CETESB, a Defesa Civil e até mesmo o Policiamento Militar Rodoviário, né? É um acidente que nós fizemos um simulado muito próximo da realidade ali para a gente treinar e testar ali essa integração entre as equipes ali trabalhando ali. É, você falou aí da participação de várias entidades, Polícia Militar, SAMU, e isso é necessário, né, porque esse tipo de acidente corre o risco de acontecer a qualquer momento em qualquer local. Então, essa ação tem que ser muito bem planejada. Sim, com certeza, né, infelizmente acaba sendo comum, né, esse tipo de ocorrência com produto perigoso. Na ocasião ali o nosso ali foi com vazamento de álcool, né, então um veículo acabou colidindo na traseira de um caminhão e houve o vazamento. Então, essa era a ideia do exercício e aí com determinados acidentes a gente precisa acionar todos esses órgãos, né, até mesmo a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, que são as equipes que são especializadas para fazer a primeira aproximação, que a gente chama ali de zona quente. E aí depois vem a liberação ali para a nossa equipe trabalhar ali com tranquilidade e segurança. É, nós inclusive trabalhamos uma vez em um acidente que aconteceu na Washington, Luiz, aqui, esse tipo de acidente, onde um caminhão que transportava gasolina se acidentou e pegou fogo, ficou por horas queimando, no entanto, o local ficou seguro devido ao treinamento recebido nesse tipo de simulado. Sim, com certeza, isso é muito importante. Então, determinado produto, né, a gente tem um limite de segurança para se afastar, né, então a nossa equipe se identifica, passa para o nosso centro de controle e ali em conjunto com o policiamento, corpo de bombeiro, toma-se ali as medidas necessárias de isolamento, para a gente poder fazer uma aproximação segura e poder ali controlar ali toda a cena. Bem, quem está vendo as imagens aí, é como se fosse um acidente, né, impressionante, como se parece com um acidente real, esse simulado montado aí pela Eco Nordeste. Sim, né, a ideia ali, um pouco da dinâmica do acidente, né, então tinha um caminhão com produto perigoso, um veículo, ele veio, ele se perde ali ao entrar a alça e colide na traseira, né, então o motorista, ele acaba saindo ileso, tanto é que é ele que faz o acionamento ao nosso centro de controle e nós tínhamos mais quatro vítimas no interior do veículo. Feito o resgate, feito toda a aproximação, o resgate ali, nós criamos uma outra condição, um ônibus, um motorista, ele vem, tem um mal súbito, ele se perde ali na alça também e acaba adentrando. E aí nós tínhamos as múltiplas vítimas dentro do ônibus, ou seja, tínhamos mais sete vítimas dentro do ônibus, a ideia era que o ônibus teria capotado no local e algumas vítimas foram projetadas. E aí, nessa ocasião, aproveitamos e fizemos o nosso treinamento com o método START, né, quando que a gente monta esse método START, que é a separação de vítimas através de lonas, né, a gente monta esse cenário START quando os recursos no local não são suficientes para transportar todas as vítimas para o hospital, a quantidade de ambulância não são suficientes. Então, o que nós fazemos? Nós montamos um posto de comando, a nossa médica no local, ela começa a fazer essa triagem. Os leves ficam nas lonas verdes, os mais moderados na lona amarela, né, e o vermelho, que são os mais delicados ali, fica na lona verde. Então, a gente acaba dando essa prioridade. Podemos ali também realizar esse exercício ali com essas equipes nossas ali também. Bem, é importante frisar também que um simulado como esse, algumas pessoas se aproximam para ver como é feito o trabalho, como é realizado o trabalho, desperta a curiosidade destas pessoas. Mas é um simulado. Em um acidente real, quanto mais longe a pessoa ficar, melhor. Ela não vai atrapalhar o trabalho que está sendo realizado e não vai correr qualquer risco. É ponto de destacar isso, né, Rodrigo? Com certeza, né? Só o fato dela não se aproximar já está ajudando bastante. Então, se ele estiver passando pelo local, afaste-se. Aproveito também já a gente trazer a nossa campanha, né, que a gente passa para os usuários, que é o afaste-se. Então, ele tendo condições de mudar de faixa com segurança, não se aproximar, não fazer imagens, não querer ali tentar ajudar de uma certa forma ali o local, porque ele não sabe qual é o tipo de produto que está sendo vazado, enfim. Então, para a própria segurança deles, dos demais que eles estão trabalhando, é muito importante que ele fique longe e siga a sua viagem e não fique por perto. Um treinamento como esse, quando se chega no local, pode chegar aí o socorro da ECO, né, Noroeste, pode chegar SAMU, Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, CETESB, ou seja, essa integração feita durante esse simulado, é também numa hora em que precisar, né, as equipes já vão saber o que fazer cada uma delas. Sim, com certeza, né, as primeiras equipes que chegam no local, dependendo do produto, eles já sabem qual que é o protocolo que eles devem seguir, né, nós da ECO Noroeste, chegamos no local, sinalizamos e passamos para o nosso centro de controle. O bombeiro ali chegando, ele acaba ali tomando conta da cena, né, que ele é o responsável ali, o poder concedente ali, que vai fazer todas as tomadas de decisões e ali começa a ser a integração. Então, esse exercício foi justamente para nós testarmos isso também. Como é que está ali a sintonia, o sincronismo de cada um atuando dentro da cena. Isso foi muito importante, foi bacana. O posto de comando ali foi montado ali e o nosso médico ali pôde regular todas as vítimas e coroou ali o nosso simulado ali com bastante sucesso. Bem, esse simulado que você que está acompanhando com a imagem, está vendo aí as imagens desse simulado, ele aconteceu na rodovia Faria Lima. Sim, foi numa alça de acesso no KM-326 ali, próximo da Grande Bebedouro, né, então a gente procurou fazer num lugar, digamos assim, tranquilo, com segurança, acabamos ali isolando a alça, né, dando a opção para o usuário fazer o retorno no próximo dispositivo, para que tudo ocorresse da melhor forma possível e com segurança. E com certeza outros simulados como esse vão acontecer, né? Sim, nós temos aí a nossa obrigação anual de fazer um simulado por ano, né, junto ao nosso poder concedente que é a nossa Artesp, e ao longo do ano fazemos outros desses aí para a gente ir testando a nossa equipe, alguns simulados também, surpresa aí, para a gente poder saber como é que está o desempenho da nossa equipe e ir ali corrigindo algum detalhe se necessário. Tá certo, agradecemos o Rodrigo aqui, o pessoal da Eco Noroeste, mais uma vez, com informações importantes, né, esse simulado, treinamento é tudo, principalmente quando se fala em trabalho em equipe. O trabalho em equipe, ele pode ser de uma equipe de um só local ou equipe formada por vários locais, então esse simulado aí, ele traz isso, né, Então, o pessoal do SAMU, integração com o pessoal do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Rodoviária, CETESB, se necessário, socorristas, atendentes aqui da Eco Noroeste, é isso que esse simulado trouxe aí. Obrigado mais uma vez, Rodrigo. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado. Obrigado. Vamos lá.